O Judiciário Mineiro está se especializando na realização de acordos judiciais que estão se tornando históricos por solucionar grandes e longos conflitos. Quais são os métodos adotados? Como fica a segurança jurídica desses litígios? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Margens. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com um dos responsáveis pelo sucesso desses entendimentos, o coordenador adjunto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Instituto Grau, ou apenas SEJUSC, o desembargador Ronaldo Claré de Moraes. Doutor Ronaldo, obrigado por nos atender novamente. É um prazer falar com o senhor aqui no Pensamento Jurídico. Oriol, o prazer é meu de estar aqui no Pensamento Jurídico mais uma vez e estou sempre muito à vontade para dizer que é uma oportunidade muito boa, principalmente tratando-se dessa matéria que você acabou de se referir a ela, que são os acordos judiciais. Muito bem. E a você que nos acompanha, a favor inscrever-se no canal da Amaz no YouTube e enviar suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutor Ronaldo, conta para nós, então, quais são as ferramentas adotadas pelo Tribunal Mineiro para resolver conflitos que pareciam insolúveis. Oriol, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já há bastante tempo vem incentivando e praticando as soluções judiciais e extrajudiciais de conflitos. são as autocomposições. Isso tem uma sequência, uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e também por própria iniciativa do Tribunal. Então, atualmente, o Tribunal, sob a supervisão do terceiro vice-presidente, tem o Nupemec, que é o Núcleo Permanente de Metos Consensuais de Solução de Conflitos. E, dentro do Nupemec, existem diversas ferramentas utilizadas, como mediações, conciliações e outras soluções, até extrajudiciais. E, dentro dessa perspectiva, o Tribunal está ampliando os órgãos e instrumentos de tal forma que, até o final desta gestão, em todas as comarcas do Estado de Minas Gerais, haverá um centro de solução judiciária de conflitos e cidadania. Muito bem. Agora, em linhas gerais, quais são os principais e maiores conflitos que foram solucionados por esses métodos pelo Tribunal Mineiro? Em linhas gerais. Nós temos, como exemplo, dois casos que eu poderia mencionar. Um foi envolvendo o Estado e os municípios mineiros, relacionado ao repasse de verbas que o Estado estava devedor com os municípios. Isso foi ainda na gestão anterior, em que a desembargadora Mariângela Meia era a terceira vice-presidente do tribunal e coordenou essa negociação que acabou-se por solucionar um problema que se arrastava já há uns dois ou três anos. Então, foi uma solução muito importante. E a segunda, que talvez seja a mais importante de todas em face do vulto, foi a negociação envolvendo a Vale do Rio Doce com as instituições de justiça, o Estado de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria Pública de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União, a Advocacia Geral do Estado de Minas, a Advocacia Geral da União, relacionada à queda da barragem do Córrego do Feijão lá em Brumadinho, que, felizmente, resultou num acordo histórico em termos de valores e que veio trazer solução para um problema que, se continuasse dependendo de uma decisão judicial, poderia levar anos para uma solução definitiva. Eles são históricos pelo alto volume de recursos envolvidos, pelos conflitos bilionários ou pelo grande número de pessoas ou de impactados por essa medida? Eu acho que mais pelo número de pessoas impactadas e a importância que se tem na solução para as pessoas afetadas do que propriamente com valor, porque valores, a gente, é importante que existam, mas nem sempre é o mais importante. A resolução do problema das pessoas e das comunidades, no meu entender, é muito mais importante do que propriamente a fixação de valores. Sem dúvida. Agora, hoje existe algum conflito grande que está sendo objeto de conciliação, de intervenção, de ação, de mediação do Tribunal Mineiro, na busca de uma solução? Por exemplo, o caso de Mariana, que deveria seguir até o exemplo da tragédia de Brumadinho, continua ainda destacado há seis anos. Sim, esse caso de Mariana é um exemplo citado e, aparentemente, ele está se encaminhando para uma solução também por meio de mediação com a participação do Tribunal de Justiça. Ele é mais complexo um pouco porque ele envolve interesse de dois estados, que é Minas e Espírito Santo, e também a participação obrigatória do Ministério Público Federal. Mas, pelo andar da carruagem, é possível que ele seja mediado, não diria exclusivamente pelo Tribunal de Justiça, mas com a participação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um caso muito importante. Também estão em andamento outros casos envolvendo essa mesma questão de barragens, como a situação de macacos aqui no município de Nova Lima e também lá em Barão de Cocais. Doutor Ronaldo, a gente percebe que, sim, há esse envolvimento muito constante da situação minerária em Minas Gerais, até provocação histórica e tudo mais. O senhor acha que, após essas tragédias, tanto de Mariana como de Brumadinho, essa de macacos também que está causando alguma apreensão, o senhor acha que essa ação do Judiciário Mineiro poderá trazer algum aperfeiçoamento nessa atividade que é histórica em Minas Gerais, desde que é colônia, Minas convive com isso. Isso pode trazer uma operação mais segura, mais humana? Ori, eu não tenho dúvida disso, não, porque as consequências da queda de uma barragem elas são muito drásticas, não só com perdas de vidas humanas, como degradação da natureza. Então, isso traz um custo muito elevado para a sociedade e, naturalmente, para a empresa que causa esse dano. Então, com isso, as empresas estão percebendo que vale a pena investir em tecnologias que minorem ou evitem o risco da queda de barragens. Então, nós já percebemos, no caso da Vale do Rio Doce, na Vale, que agora já não é Vale do Rio Doce, simplesmente Vale, que ela já está implantando novas tecnologias para que sejam evitadas as construções de barragens. Evitando a construção de barragens, naturalmente, é evitar-se-á a queda delas. Isso é importante, é o efeito também da ação do judiciário que não está deixando sem resposta uma tragédia humana, uma tragédia ambiental como essa. Agora, doutor Ronaldo, voltando à questão dos métodos de autocomposição, não importa se há um processo judicial ou não, se está em andamento ou não, a intenção é que nem haja um processo. Esse que é o objetivo dessa conciliação, desse método de acordo. Com certeza, nós, no Brasil, temos uma cultura muito arraigada de todo litígio virar processo judicial. As soluções extrajudiciais, elas são muito mais importantes, muito mais vantajosas para as partes em litígios do que a solução judicial, porque na solução extrajudicial ou na solução em que as partes negociam o que querem efetivamente, elas obtêm resultados muito melhores do que aqueles resultados decorrentes da decisão judicial. A decisão judicial, ela é com base nos elementos do processo e pode desagradar as duas partes da terra. Ou agrada uma só ou desagrada as duas. Ao passo que a solução negociada, principalmente na mediação, ela permite que cada parte traga para a discussão a sua visão do conflito e negocie a solução. E, certamente, ela vai trazer um resultado muito mais interessante para as partes, para as pessoas envolvidas e, principalmente, com muito mais agilidade. Sem dúvida, se a Justiça Federal tivesse seguido esse modelo de Minas Gerais, do Judiciário Mineiro, não estaria aí, com essa demora tão longa, nesse processo envolvendo a tragédia de Mariana. Agora, o que representa esses acordos judiciais, doutor Ronaldo? Qualquer conflito, todo conflito, pode ser resolvido sem um processo judicial ou, em alguns casos, não tem jeito, só com processo? Não. De uma maneira geral, quase todo tipo de conflito tem possibilidade de ser solucionado de forma extrajudicial, até antes da existência do processo. Nós temos nos Sejusques, de primeira instância, de primeiro grau, a abertura para que as partes busquem a solução nesses centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Então, isso possibilita, por exemplo, um casal querendo se divorciar. Os dois, marido e mulher, vão ao advogado e chegam a um acordo em que estabelecem as regras desse divórcio e pedem a homologação desse acordo perante o Sejusque. Então, veja só, evita o desgaste da ação judicial, evita a perda de tempo que normalmente ocorre, porque, infelizmente, a decisão judicial não é rápida. Então, esse é um típico exemplo de solução que pode ser feita antes do processo. Ou seja, não fica tendo aí um vencedor e um vencido, deixando mais traumas no relacionamento das pessoas. Agora, aí surge também aquela máxima, doutor Ronaldo, que sempre falam, segundo a qual, é sempre melhor um acordo ruim do que uma boa briga na justiça, uma demanda interminável. Por que se diz isso? É porque, na verdade, a demanda interminável é ruim para todo mundo. Então, veja bem, você tem um problema de um acidente de trânsito e quem te causou o dano não quer pagar, você tem que ir para a justiça. A justiça leva três, quatro anos para decidir a sua causa. Você precisou de consertar o carro imediatamente, porque você não pode ficar a pé. Então, a sua indenização daqui a quatro, cinco anos, ela não vai resolver o seu problema. Está certo? Então, por isso é que tem essa máxima de que injustiça tardia é sempre injusta. Agora, doutor Ronaldo, como é que começa o acordo judicial dessa natureza? De quem que é a iniciativa? A iniciativa, normalmente, é da parte interessada, de uma das partes ao menos. Está certo? Então, nós temos no Sejusk do segundo grau muitas questões que o próprio desembargador relatou, encaminha o caso para o Sejusk após dar um despacho indagando as partes se tem interesse em resolver aquilo de forma conciliada. Então, é um exemplo que nós temos de aceleração da decisão e que tem funcionado muito aqui no Tribunal de Justiça de Minas. Nós temos trabalho diário no tribunal com um grande resultado em termos de números de casos solucionados. mas, em regra, a solução começa com o pedido de uma das partes. Entendi. As vantagens do acordo seriam reduzir o tempo e buscar soluções mais ágeis. Como que fica a segurança jurídica desses litígios? A segurança é total, porque, se você tem uma decisão negociada pelas partes em que as partes definiram quais os termos dessa solução e vem a decisão do juiz homologando o que elas acordaram, esta autocomposição que fizeram, ela transita em julgado e não tem mais nem recurso contra isso, ou seja, resolve-se imediato. E, para que isso desse certo, é preciso que as partes desistam, se há um processo judicial, desistam da demanda, seja ele iniciado ou não, seja um recurso ou não, né? Não, não. Não há necessidade da desistência do recurso ou do processo. Você pode pedir uma suspensão do processo e, durante o prazo da suspensão, ocorre a negociação. frutificando a negociação, homologa-se o acordo celebrado e extingue o processo. Agora, se não frutificar, se as partes, apesar da negociação, não aceitarem, não concluírem aquela composição, aí o processo pode retomar a sua marcha regular. Entendi. Doutor Ronaldo, sobre o prejuízo para alguma das partes envolvidas em um acordo, eu vou usar esse exemplo da tragédia de Brumadinho na avaliação do senhor, nesse grande acordo do Estado com a mineradora Vale pela reparação dessa tragédia de Brumadinho na região metropolitana de Belo Horizonte, onde morreram cerca de 300 pessoas, houve uma distrição ambiental e diretamente da economia local. Uma tragédia muito triste e de grandes impactos sociais, econômicos, humanos. É possível afirmar que as pessoas que perderam suas famílias, seus familiares, negócios, casas, ficaram ou foram reparadas na medida do possível? Eu acredito que houve uma reparação na medida do possível. Agora, dizer para você que foi a reparação ideal, eu não poderia te dizer, mesmo porque quando você está diante de uma negociação, você pressupõe que as partes envolvidas, elas cederão em algum ponto, porque se uma só ceder, aí não é negociação, isso aí é vitória integral. Então, dizer para você, ah, não, foi o ideal, eu admito que não, mas pela experiência minha como magistrado, conhecendo as soluções que já vi oriundas das decisões judiciais e vivenciando, participando diretamente dessa solução que foi dada lá no caso de Brumadinho, eu tenho uma perspectiva de que a solução dada foi a melhor possível. Agora, é lógico que existem danos que são, por mais que se indenize, eles são irreparáveis, então, por exemplo, a perda de um ente querido, por mais dinheiro que a Vale tenha dado à família, ela não vai eliminar essa perda, ou seja, na verdade, a indenização é apenas uma reparação, não é a eliminação do dano. Exatamente, o ideal é que não acontecesse essa tragédia, então, foi feita uma reparação possível nesse momento. Agora, após o acordo, o judiciário ou mantém a fiscalização ou de quem é a responsabilidade para que o acordo seja cumprido ou isso compete a outros órgãos? Não, as próprias partes definem quem vai cumprir o quê? Existem alguns pontos, no caso do acordo de Brumadinho, que ainda estarão afetos ao controle do judiciário, mas pouquíssima coisa, viu? Porque, na verdade, as partes é que estão administrando a solução que convencionaram nesse acordo histórico celebrado entre elas. Se descumprir, pode até recorrer ao judiciário novamente, não é? Ah, sim, isso aí é possível. Entendi. Pessoal, só complementando, o acordo pode prever penalidade para descumprimento e aí ele fixa em que circunstância, etc., como foi esse caso da Vale. Na verdade, esse caso lá de Brumadinho, ele é histórico, porque ele é um caso sem precedente anterior aqui no Brasil e o acordo é um verdadeiro livro. Nós redigimos nesse acordo 153 laudas. Você tem uma noção da extensão do documento elaborado na celebração desse acordo. Então, ele tem previsão de solução para cada situação que vier a ocorrer. Muito bem. Nós estamos na reta final do nosso programa, doutor Ronaldo. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor a respeito dessas grandes negociações. Houve algum momento nessas negociações, nesses acordos e nas audiências que o senhor chegou a desistir, a achar que não ia dar certo, que não ia para a frente? Olha, chegar a acreditar que não ia para a frente não chegou a tanto, não. Mas, em toda negociação, você tem momentos de conflitos, efetivamente, de discussões, às vezes, até discussões ácidas. Mas, aí, entra o lado do uso de ferramentas do negociador, do mediador. e, felizmente, nós tivemos muita felicidade na condução dessa negociação específica. Nós trabalhamos nisso cerca de quatro meses com reuniões diárias, reuniões de fim de semana, às vezes, reuniões que duravam 10, 12 horas no dia e com muita gente envolvida, 20, 25 pessoas, representantes de todas as entidades, ou seja, eram muitas cabeças pensantes e divergentes. Agora, o interessante disso é o seguinte, que, no começo das negociações, as divergências são muitas, mas, no caminhar delas, vão eliminando divergências e criando convergências, de tal forma que, no final, ali já estava um grupo de pessoas que criaram até um vínculo de amizade em face daquele trabalho exaustivo e minucioso que foi realizado. E, com certeza, quando há boa vontade das partes, a negociação caminha, com dificuldades, às vezes, isso é normal, se há um conflito, é sinal de que há divergência, porque, se não existisse divergência, nem conflito existiria. Aí entra a expertise do Judiciário Menino. Doutor Ronaldo, agora, por favor, faça para a nossa audiência a indicação de leitura, por favor. O que o senhor tem para nós? Orião, eu, nessa pandemia, eu aproveitei para fazer releitura de algumas obras e estou querendo mencionar uma aqui que ela já tem quase, já deve ter quase um centenário de existência ou próximo disso, mas que retrata uma situação que, lamentavelmente, ainda persiste no Brasil dos dias atuais. É uma obra do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Secas. É interessantíssimo. Como é que pode uma obra já quase centenária retratando a miséria do sertão nordestino e que nós sabemos que ainda persiste no Brasil de hoje? com certeza é um clássico e uma boa indicação. Bom, eu conversei aqui com o desembargador Ronaldo Claré de Moraes, que é coordenador do adjunto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E conversamos sobre esses acordos históricos que o tribunal costurou, construiu, para solucionar grandes e longos conflitos judiciais. Doutor Ronaldo, parabéns pelo trabalho e obrigado pela entrevista. Orião, muito obrigado pelo cumprimento e te digo que é um prazer muito grande poder participar desse seu programa. Esteja sempre, estarei sempre à sua disposição. Um grande abraço para você. Ok, muito obrigado para o senhor também. É você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da Amaz, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.